O Hospital do Coração em Maceió não vai parar. O Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios não vai parar. A construção de UBA. Ah, para! É claro que não vai parar. A gente vai ter Rui Governador, o mais preparado para Alagoas seguir em frente. Começa agora o programa Pra Frente Alagoas. Rui Governador. Quando fui prefeito, enfrentamos crise econômica e pandemia. E Maceió não parou. Trabalhei com três diferentes presidentes. E Maceió não parou. Por isso, eu posso afirmar, Alagoas não vai parar. O que está dando certo vai seguir em frente. E vamos fazer mais, fazer Alagoas da gente. Está chegando a hora de escolher. Vamos comparar? Tem candidato de todo tipo. O Biguzeiro Sem Experiência, o Tampão Fujão, o ex-presidente do Tempo do Ronca e tem Rui. O Ficha Limpa Trabalhador. Prefeito duas vezes, trabalhou topado em Maceió. Entregou mais de 10 mil casas, deu um banho de saneamento e asfalto. Construiu oito grandes avenidas, abriu as duas primeiras UPAs e fez a educação avançar mais que as outras capitais. Se você comparar, fica fácil escolher. E Alagoas já escolheu. Vai levar Rui para o segundo turno. Nova pesquisa confirma. Rui é o que mais cresce no estado e segue líder em Maceió. Pra cuidar da nossa gente é Rui Palmeira. 5-5, pra Lagoas ir em frente. Pra Lagoas ir em frente. Pra Lagoas ir em frente. Tô topada com o Rui. É 5-5, dentro.